Foi inaugurada hoje, em uma solenidade, a quinta etapa das obras da Câmara de Montes Claros. A partir de agora, gente, todas as instalações ficarão aí no mesmo prédio. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior, Baby Boy, tem mais informações pra gente. Balança, Baby Boy! Olá, Dono Vaz, uma boa tarde pra você, uma ótima tarde a todos. A Câmara Municipal de Montes Claros foi inaugurada em 2014, mas só agora foram entregues as obras da quinta etapa. Aqui comigo está o presidente da Câmara de Montes Claros, Cláudio Rodrigues, do Cidadania. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Qual que é a importância da entrega dessas obras? É um marco pra cidade de Montes Claros. Sabemos da importância que a nossa cidade tem. E pra nós, do Legislativo, ter uma sede própria, uma Câmara, um poder independente, autônomo, ter uma sede própria. Em 2014, houve a primeira fase da entrega. Passou-se parte do atendimento pra essa nova sede. E agora, na quinta etapa, a gente traz todos os atendimentos, os três gabinetes que estavam em outro espaço, vêm agora pra uma sede única. Pra nós é muito importante isso. Por quê? Porque, através disso, a gente pode dar um atendimento melhor à população. A gente dá estrutura funcional para os gabinetes, para os vereadores e assessores. E também um espaço melhor, com acessibilidade, com elevadores, onde atende aos portadores de necessidades especiais. Então, assim, com essa sede única, com um único endereço, isso traz pra gente uma melhor condição de atender a população. Esta foi a quinta etapa. Tem também a sexta, que vai ser feita futuramente. Isso. Essa construção da Câmara foi feita em várias etapas por questões orçamentárias, questões de economia. Então, vale-se ressaltar que essa obra está sendo realizada através de economia do Legislativo. Então, assim, corta-se os gastos para economizar, para ter recursos para fazer a obra. Então, essa quinta etapa é muito importante, a mais importante, porque você traz toda a estrutura de atendimento da Câmara para uma unidade só. E aí, falta a sexta etapa, que a gente já vai estar licitando, já tem recursos orçamentários garantidos para isso. E a previsão é que, nessa nossa gestão de dois anos, a gente conclua totalmente a parte da obra da Câmara Municipal.